A guerra, de forma simples, pode ser definida como um ato de violência em que um lado tenta impor ao outro a sua vontade. Por outro ângulo, podemos dizer que a paz é a ausência de guerra. A guerra não precisa de convite e ela chega mais cedo para os despreparados. Assim, devemos ter poder de suazório para desencorajar, com meios convencionais, ameaças à nossa soberania. Importante destacar que recai sobre os generais a parcela majoritária da responsabilidade pelo preparo e emprego da Força Terrestre. É preciso ter tropas com materiais de emprego militar no Estado da Arte, excelentemente adestradas e em prontidão, a fim de estarem presentes e prevalecerem no momento e local adequados, em caso de afronta à nossa soberania. Temos como prioridade a recuperação e a ampliação das capacidades existentes, além da aquisição de novas capacidades baseadas nas mais modernas tecnologias. E isso exige esforço permanente. Para tanto, devemos dispor de recursos orçamentários compatíveis com essas demandas e em sintonia com a estatura estratégica do Brasil, um país de dimensões continentais. A Estratégia Nacional de Defesa prevê que ao menos 2% do produto interno bruto do país devem ser destinados ao preparo das Forças Armadas. Responsabilidade pelo cumprimento e pela satisfação das demandas da defesa nacional não cabe exclusivamente aos militares. Ao contrário, cabe ao Estado brasileiro. O que o Centro de Defesa europeae me da ove, no Brasil que está em porço de massage. O que a física não vai ser Restrela? Oief